Eu tenho um filho agora recente, tá ligado? Daí eu tô me acostumando ainda. Quantos anos ele tem? Fez um ano agora. Um ano, pode crer, pode crer. E aí, postando lá junto dos teus pais e tal, eles te ajudam, eu imagino, pra caralho. Hã? Teus pais devem te ajudar com teu filho. Eu também. Deve ser... Tipo, coruja, tá ligado? Fiquei em cima do meu filho. Essa deve ser a principal razão de tu morar lá ainda, imagino. Quando eu tive minha primeira filha, eu morava em frente à minha mãe. Tá ligado? Era só... Toma aí, que eu vou ali, tá ligado? Rapidão, não voltava nunca. É, eu chegava no sapatinho, entrava em casa ali, vou jogar um Dota e tal, daqui a pouco... Caralho, minha filha!